Hoje eu trouxe a março para a gente gravar um vídeo, não, um desafio, como é o nome do decomentado, come ou passa, a gente escolheu algumas coisas boas de comer, é talvez, não tem nada a comer, é muito ali, né, que seja recomendado, comer é só ser puro não, e outras coisas para passar, a gente colocou aqui os elementos, os ingredientes, aqui para ver se a gente come ou se passa, e aqui a parte do corpo que vai sair, se sair cabelo, passa no cabelo, se sair braço, passa no braço, se sair como a gente tem que comer, então a gente tem oito, oito ingredientes, então vai ser quatro rodadas para mim, quatro rodadas para ti, uma minha, outra, então vamos lá, quem começa, par, dois é par, é, então eu começo, eu não sei porque a gente faz par, eu nunca sei essas coisas, mas vamos lá, tá, é, eu pego primeiro o ingrediente, que é o melhor de casa, farinha, que isso, né, é farinha, hein, foi eu que escrevi, farinha, ela voltou, muito bem, gente, a gente, tá, Vamos ver se eu vou comer ou se eu vou passar Ai meu Deus, ai meu Deus Passa Cabelo, cabelo Imagina, ai Deus do céu Eu cortei hoje o meu cabelo Tá bem bonito 1, 2, 3 Na festa Vai ficar muito legal Vamos pegar a minha farinha A farinha, gente Vamos passar na testa Como que eu vou passar isso? Pega assim E meu Deus A gente tinha falado que Se ela tirasse passe, eu passava neve E vice-versa Coragem Já deu Alguém sendo um pouco índia Tá, agora é a vez dela Ai que medo Mille de tomate Ai que medo É ruim o molho de tomate Ai que medo Deixa eu pegar Que bon eu gosto temos aqui, meninas, uma colher e nela a gente tá colocando tá de qualidade? tá bom tá assim, vai vencer tá de qualidade? tá ótimo, vai tá de qualidade? tá, deu deixa que a gente tem que comer uma margarine tá tente, tente, tente sou eu come! aile tente, tente, tente tente, tente 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 é bem bonito, eu nem aguentei gole oh meu Deus você está perdendo o desafio não tem como engolir alguma coisa ai gente, confesso não dá para engolir não dá mesmo se fosse passar, eu devia passar Nescau come ou passe vamos ver come come passe porque eu não passe eita ai meu Deus eu tenho que passar tente vinagre come ou passe come 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 e aquele vinagre eu não sei se isso aqui dá para comer vai tem bastante mais forte não é não, eu acho dela mais forte eu não engole assim, bota um coelho tem que botar direto na coelha tentei tentei bastante tentei 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 onde você quer passar aonde você quer passar querida ai que mais suja no cabelo braço então a gente vai fazer uma batidinha de ovo passar nisso aqui bom gente um ovinho batido e ela vai passar no braço acho que não está forte não está se não tinha fechado toda casa é bom hidratação hidratação calma não porque não vai fora vai fora o que? dá para fazer omelete não dá para ver se a pessoa tivesse passando ovo com cabelo bom um é meu então se sair uma coisa para mim vai sair a partir erva come ou passa passa só tem passa ali eu acho agora tem que saber se é no rosto ou no cabelo mas sai rosto vai ter que passar vou colar erva no ovo e passar passar nessas bochetes erva no rosto olha gente a gente é gaúcho então isso aqui é erva de chimarrão e a gente vai fazer o que? a gente vai passar no rosto era eu que passei no rosto mas tudo bem só um pouquinho deixa eu passar no rosto deixa eu passar no rosto não parece? quase olha só um pouco de rosto ok vai ah acontece com as melhores pessoas margarina passe no cabelo porque não tinha esse cabelo c'est cabelo ok a gente vai passar só nos pontes aqui então depois a gente corta olha gente margarina passe nos pontes do cabelo dela para ela cortar suas pontes vai ficar bem top considerando o tamanho da ponta que tu tá passando vai ficar top ok Então é isso gente Depois de todas melecadas Ela melecou tudo, braço com ovo Eu passei cabelo Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não deixem de curtir Se inscrever no canal Tchau E agora vamos lá